Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo especial do Halloween e hoje vai ser um DIY desse jogo aqui, tá? O nome dele é Doçuras ou Travessuras, eu vi no canal da Shai, vou deixar o link dela aqui embaixo pra quem ainda não viu. Então eu resolvi fazer, só que eu dei umas adaptações, tá? Nos joguinhos assim, nas cartinhas dentro e ela ensina a fazer no canal dela, então pra quem não viu veja lá e eu também ensino a fazer aqui no meu canal, tá bom? Adaptando algumas coisas. Então é um joguinho muito simples, tem algumas cartinhas aqui dentro, vocês vão tirando, você e o seu namorado, sua namorada, vocês vão tirando a cartinha uma por uma e tem que fazer o que tá escrito nela, né? Então aqui, aqui tem toda as instruções aqui e eu vou ensinar vocês a fazerem, caso vocês ainda não viram. É bem fácil, então vocês vão tirando as cartinhas assim e vão fazendo o que pede a carta. Tira tudo, tá? Depois que vocês fizerem todas as cartinhas, se quiserem fazer de novo o joguinho, pode fazer também. E ele é bem legal, tem algumas coisas românticas, mas tem também algumas brincadeiras e eu adorei a ideia dela, então eu resolvi fazer, troquei algumas brincadeiras, algumas coisas, mas ficou muito legal também e eu espero que vocês gostem. Então, bora aprenda com o que faz. Então, para começar, vamos precisar de um vidro do tamanho que você quiser, furador, cola, estilete, lápis, tesoura, régua e uma fita de cetim, barbante, o que você tiver. Vamos precisar também de papel camurço nas cores laranja e preto e também as nossas cartinhas que eu deixarei o molde lá na fanpage. Essas eu imprimi em folha laranja, mas você pode imprimir na folha branca também. Agora é só recortar todas. Bom, depois de recortado, ficou assim. Agora é só colar uma na outra. Cuidado para não confundir as doçuras com as travessuras. Então, é só passar cola, passa com o dedo mesmo, ou se você tiver cola bastão é melhor. Colar. E agora é só colar. Vamos fazer isso em todas. Agora, vamos pegar o papel camurça preto e vamos enrolar no vidro para ver o tamanho que vamos usar. Então, é só ir enrolando. É só fazer uma marquinha agora. Vê certinho o tamanho do vidro, tá? Para não ficar nem maior nem menor. Agora é só fazer as medidas. Depois que recortamos, vamos enrolar. E colocar dentro do pote. Agora é só ir ajeitando, tá? Para ficar bonitinho. E vai ficar assim. Agora vamos pegar a parte laranja, tá? O papel camurça laranja. E vamos desenhar a cara de uma abóbora. E ficou assim. Agora é só pegar o estilete e recortar. Coloque alguma coisa embaixo, tá? Para não riscar a sua mesa. Com cuidado. Com cuidado. Se você for menor, é só pedir ajuda para os seus pais. Agora vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o camurça preto. Vamos enrolar de novo. Mede certinho o tamanho do vidro. No meu caso, eu vou fazer o papel laranja um pouquinho menor. Que é para poder aparecer a parte preta. Mas isso fica a seu critério. Agora é só fazer a mesma coisa com o papel laranja. Depois que recortamos, vamos colocar a parte da frente do vidro, tá? A parte de fora. Então, é só medir certinho e passar um pouquinho de cola. Vai ficar assim. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o papel preto. Agora, vamos fazer a mesma coisa na tampa. Vamos pegar um pedaço de papel preto. E vamos colar na tampa, tá? Então, vai colocando certinho. Faço um pouquinho de cola. Nas laterais e vai puxando para dentro. E vai ficar assim. Agora, vamos pegar a nossa tag. Vamos dobrar ao meio. Vamos colar a parte de fora agora, tá? O círculo verde. Então, é só passar um pouquinho de cola. E colar. Agora, é só fazer um furinho para poder passar a nossa fita. Então, passe a fita. Ou barbante, o que você for usar. Cuidado para não rasgar, tá? Porque é muito fininho o papel. Agora, é só amarrar na parte de cima do vidro. E vai ficar assim. Agora, vamos pegar nessas cartinhas. Misture bem. Agora, é só colocar dentro do pote. E está pronto para a nossa brincadeira. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado do joguinho. Façam em casa. Brinca com o seu namorado, com a sua namorada. Que eu tenho certeza que eles vão adorar, tá bom? Então, é isso, meus amores. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Deixa um like bem bonitinho para me deixar feliz. Um beijo. E até o próximo vídeo.